Fala pessoal, Carlos Berbert na área, mais uma vez aqui no canal do Pedrosa. Neste vídeo eu vou trazer as informações que antecedem o duelo entre Vasco e São Paulo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorre neste sábado, às 9h30 da noite em São Januário. Mas antes disso eu vou pedir para a rapaziada que está chegando nesse vídeo ir deixando o like porque nos ajuda muito com o YouTube, mostrando para a plataforma que o nosso trabalho é relevante. Também é uma forma de nós termos um feedback sobre o nosso trabalho e também é uma forma de sugerir os nossos vídeos para mais vascaínos. É importante também que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para sempre receberem notificação de vídeo novo postado, live agendada ou até mesmo quando elas começarem. E uma outra maneira de contribuir com o nosso trabalho é compartilhando os nossos vídeos em seus grupos de Vasco da Gama, seja no WhatsApp, no Instagram, no Facebook ou qualquer outra rede social que vocês tenham um grupo com seus amigos que o tema principal da resenha seja o Gigante da Colina. Com a demissão do técnico Álvaro Pacheco, depois de apenas quatro jogos, o treinador do time Sub-20, Rafael Paiva, quem vai comandar a equipe de maneira interina em mais uma oportunidade na temporada e, claro, no Campeonato Brasileiro, por um certo período, até a definição do novo treinador. Rafael terá o retorno certo do centroavante Pablo Verrete que cumpriu suspensão na derrota por 2x0 para o Juventude após receber o terceiro cartão amarelo no embate com o Cruzeiro em São Januário. Ele provavelmente também terá a volta do zagueiro barra lateral direito Robert Rojas que sofreu uma conclusão depois de choque de cabeça com o adversário no duelo com o Palmeiras no Allianz Parque. Em contrapartida, ele ainda terá os desfalques do volante Prachedes com uma lesão na coxa direita além do meio campista francês Payet que está em fase de transição também por conta de uma contusão na coxa direita além dos volantes Zé Gabriel e Galdames que receberam o terceiro cartão amarelo contra o Juventude e cumprem suspensão automática além do lateral esquerdo Vitor Luiz que recebeu o cartão vermelho também contra o Juventude e cumpre inclusive também suspensão. Assim, o técnico interino Rafael Paiva deve escalar o time titular do Vasco no esquema 4-3-3 com Léo Jardim no gol Paulo Henrique na lateral direita Maicon ou João Vitor na zaga além de Léo Pelé Lucas Piton na lateral esquerda e aí partindo já para o meio de campo Hugo Moura ou Matheus Carvalho Esforza e JP e aí já no setor ofensivo Adson e David ou Rossi nas pontas e o Verrete como centroavante. Em seguida eu vou deixar um recado do Pedrosa com a Simples Reserva patrocinadora aqui do canal para vocês. Se liguem aí! A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá! Vem comigo! Tamo junto! Com o cupom PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto em compras na Simples Reserva patrocinadora aqui do canal. Para aproveitar essa oportunidade é só procurar o link da Simples Reserva na descrição desse vídeo. aqui embaixo, tá bom? Ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code desse vídeo que está aqui no canto esquerdo da sua tela. Agora eu vou deixar para vocês um vídeo do meu amigo Gabriel Sá jornalista do Arquibancada Tricolor que acompanha o dia a dia do São Paulo. Ele vai trazer um resumo de como o Tricolor Paulista chega para enfrentar o Vasco da Gama. então fiquem aí com o que o Gabriel tem para a gente. Fala meus amigos do canal do meu amigo Pedrosa tudo certo com vocês? Gabriel Sá aqui, repórter de São Paulo do Arquibancada Tricolor para a gente falar, para a gente projetar um pouquinho de Vasco e São Paulo esse sábado em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. jogo muito importante por aí para vocês, é claro, mas para o São Paulino também que vem de derrota para o Cuiabá por 1x0. É um São Paulo que chega com um desfalque importante que é a ausência do Alisson e o meio de campo com dúvidas para o técnico Luiz Zubeldia. É um São Paulo que vem de dois empates então contra o Inter e contra o Corinthians e uma derrota do Ida para o Cuiabá no meio de semana. Um time base para enfrentar o Vasco amanhã em São Januário é no gol de Andrei. direita Igor Vinícius, a zaga Arboleda e Alan Franco que está de volta na esquerda o Ellington. O meio é uma dúvida. O time base tem Luiz Gustavo, Galopo e Luciano e o trio de frente Nestor, Lucas Moura e Jonathan Caleri. Esse é São Paulo que deve ir a campo então no Rio de Janeiro buscando os três pontos contra o Vasco em São Januário. É uma semana que doeu para o São Paulino muitas críticas, muitas dúvidas há uma incógnita muito importante sobre quem joga no meio de campo se é o Lucas ou o próprio Luciano porque eles invertem bastante mas é um São Paulo que chega então com uma desconfiança de ser o torcedor para essa partida. A gente espera que seja um grande jogo aí em São Januário. Estarei por aí para a gente trazer um pouco das informações de São Paulo, de Vasco um Vasco também sem técnico agora técnico interino a gente está de olho por aqui também mas a expectativa é de um grande jogo. Um abraço para vocês. Então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo no canal do Pedrosa deixem aí nos comentários se vocês aprovam ou não o provável time titular do Vasco para enfrentar o São Paulo neste sábado às 9h30 da noite em São Januário pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro vocês mudariam alguma coisa ou não está de bom tamanho pelo que o Vasco tem à disposição além disso um palpite com o placar para essa partida vocês estão mais otimistas ou talvez um pouco mais pessimistas pela sequência que o Vasco vem apresentando principalmente pelo seu desempenho não esqueçam de deixar o like no vídeo porque nos ajuda com o YouTube mostrando que o nosso trabalho é relevante é claro é também uma forma de feedback para nós aqui do canal do Pedrosa e além disso uma maneira de sugerir os nossos vídeos para mais vascaínos é importante também que vocês se inscrevam no canal ativem o sininho para sempre receberem notificação de vídeo novo postado live agendada ou até mesmo quando elas começarem uma outra maneira de contribuir com o nosso trabalho é compartilhando os nossos vídeos em seus grupos de Vasco da Gama seja no WhatsApp no Instagram no Facebook ou qualquer outra rede social que vocês tenham grupos com seus amigos que o tema principal da resenha seja o Gigante da Colina então é isso rapaziada vou ficando por aqui até a próxima e tamo junto tchau 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 tchau